Vamos começar aqui com o jogador Godói, ele que pertence à seleção de São Domingo de Futebol Master. Godói, qual é a sensação de enfrentar as feras? A seleção brasileira de Futebol Master, que é Master, mais jogadores habilidosos, talentosos e fininhos, que conseguiu manter todo esse tempo o preparo em ordem. É um prazer muito imenso jogar com esses caras profissionais que eu vi jogar na televisão e hoje está aqui em São Domingo, uma grande festa dessa. Eu me senti bem, joguei bem, eu acho que eu joguei, não sei. Nós preparemos bem a semana todinha, treinamos bastante e tudo deu certo no primeiro tempo. Apesar de eles empataram no segundo, mas todo mundo suportou bem. Valeu Godói, seu repórter Galvão, levando mais informação para o Auxílio Esporte. Informou o blog Francisco Ferreira.